Começando mais um vídeo aqui no canal E estou começando esse vídeo sem olfato, sem paladar Você já sabe o que aconteceu Quem me segue no Instagram, inclusive, né Estamos com Covid Estamos no sexto dia de isolamento Total, né, estamos aqui isoladinhos Tivemos os sintomas Pesados Até então a gente se cuidou muito A gente não pegou, né, mais de um ano Esse vírus batendo Em tudo quanto é lugar Levando, sabe, destroçando famílias Fazendo um verdadeiro strike E algumas famílias levam Mais de uma pessoa Não consigo nem... Meu Deus do céu Está desesperador esse negócio cada dia a mais E mesmo a vacina estando aqui Está essa loucura, enfim A gente conseguiu se esquivar até agora Só que o vírus pegou alguém da família Família imediata Quando a gente está com a família, a gente acaba se descuidando Não usa máscara, não usa álcool Acha que está seguro Por estar em casa, por estar com a família Mas não quer dizer, né E foi justamente o que aconteceu Um desses descuidos com a família A gente acabou infectado Mais pessoas da nossa família também Mas estão todos bem, graças a Deus Tivemos sim sintomas Inclusive Gabriel, que tem uma idade forte A gente está 11 anos juntos Acho que se ele ficou doente uma ou duas vezes Gripado, assim, foi muito Duas vezes, não, muito Uma vez Ele realmente é muito forte Dessa vez, assim, deu um febrão em nós dois Febre, febre, febre Dor de garganta Dor no corpo Na articulação Sabe aquela moleza absurda Pegou assim, ó Real, geral E aí no sexto dia Hoje A gente está Tomando bastante medicação, né Fomos no médico E a minha sogra trouxe esse oxímetro Aqui pra gente ver a saturação Então, tá tudo bem A gente está monitorando Porque diz que a partir do sexto dia Que começa a complicar, né Que pode vir a fase 2 do Covid Que é a fase infecciosa mesmo Então a gente está, assim, monitorando Bem direitinho Mas estamos aqui trancados Mas graças a Deus Agradecendo muito Que o pior, assim, não aconteceu, né A gente vê Que às vezes tem casos Que eu estava, assim, fiquei desesperada No início Falei, gente Eu com duas Acho que duas bebezinhas aqui agora E bate um desespero Um medo Tanto que elas começaram com os sintomas, né Primeiro E aí eu fiquei desesperada Eu falei, meu Deus Elas estão gripadinhas A gente levou elas no hospital Fizeram avaliação, assim Mas não quiseram fazer o PCR Porque imagina, né O cotonete E elas falaram que é muito agressivo pro bebê De qualquer forma Mesmo se eles tivessem Não tem o que fazer Muito o que fazer Então eles nos orientaram, né A forma que a gente deveria proceder Nebulização Limpeza de sorinho Elas estavam bem obstruídas o nariz Agora estão bem Conseguindo respirar bem Estão dormindo bem Estão bem, sabe As duas estão bem E aí Dois dias depois, mais ou menos Eu e o Gabriel A gente Assim Tava podre Podre Agora vocês pensem Nós dois podres Quem teve covid Sabe o que eu tô falando Os dois podres E dois bebezinhos Pra cuidar Chorando E tem que dar mamar E tem que dar banho E tem que não sei o que E acorde ali E acorde aqui E a gente mal 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 Com dor na articulação Pra levantar E segurar Aí minha sogra em isolamento Minha mãe em isolamento Óbvio A babá Graças a Deus A babá e a enfermeira Elas estavam Estão na janela Na janela imunológica No caso Elas não Não tem risco de pegar Não tem risco alto No caso Mas graças a Deus A gente teve contato Elas tiveram contato Com as bebês Na segunda Na sexta passada E na segunda Nós entramos em isolamento No domingo A gente começou a sentir Os sintomas A gente foi pro Buscou E começou a ligar Pro hospital Ninguém fazia exame No domingo Aí a gente ficou quietinho Em casa Segunda já Primeiro horário Sete horas Já positivo Então E desde então A gente tá lá Aqui quietinho Isolados Um erro que a gente fez Muito grande Que fica aí O aprendizado E fica o conselho Pra você Ter contato com alguém Que testou positivo Faça o exame Porque isso é uma coisa Que a gente não fez Que a gente deve Depois eu fiquei pensando Meu Ah Não Vamos esperar Aparecer assim Em tono Aí que tá O problema Claro A gente cuida A gente Máscara Álcool Blá 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 Distanciamento Máximo que puder Quando a gente saia Pra você não passar Pra você não passar De qualquer forma Você tá com o vírus Você encosta nos lugares Vai que Enfim Então a gente acabou Fazendo Esse erro Cometendo esse erro E aí então Fica o alerta Se você Ter contato com alguém Que tenha Covid Faça Meu cunhado Que mora com a minha sobra Ele fez E deu um negativo Então a gente já ficou Naquela esperança Assim Ah não Então não A gente não tá não A gente tá sem sintoma E foi lá No quinto dia É no quinto dia Só que Começaram a aparecer os sintomas De qualquer forma A gente tava Cuidando Normal Vida que segue normal Com máscara E álcool E tal Mas E a gente também Não sai muito de casa Mas pra academia Mesmo A academia é bastante Álcool Máscara Ninguém fica Conversando A gente fica com o fone Então não tem Não fico conversando Muito com ninguém Então Mas enfim E é isso A gente tá aqui Tô melhorando agora Hoje eu perdi Completamente o olfato E o paladar É ruim Eu recebi agora Eu recebi de várias seguidoras Que estão com mais de seis meses Sem olfato Sem paladar Aí eu tô vendo Algumas fisioterapias ali Pra cheiro Pra começar a cheirar Bastante Óleos essenciais Café Produtos de limpeza Mentol Essas coisas Bem forte Pra ir estimulando Pra ver se volta Meu Deus Gente Seis meses Sem sentir cheiro E aí Nessas horas Que a gente dá valor Pra essas coisas Que parecem pequenas Mas que não são pequenas São grandiosas Como Um negocinho Sentir o cheiro Ah, sentir o gosto Comida Ah, tudo não Gente Não sente o gosto Imagina E a saúde Né, gente Meu Deus Estar bem Estar com saúde Conseguir respirar Conseguir levantar E fazer as coisas Ter saúde Meu Deus Isso é impagável Isso é Não tem preço Eu já assim Já do Dei Comecei a dar muito mais valor A saúde Desde que as meninas Foram pra UTI Né, naquela fase Negra lá Que Deus me livre E agora sim Nesse estado Tendo elas Pra criar Dois bebezinhos É, saúde É tudo Definitivamente É tudo E As meninas Estão com covid Ou não estão Como foi pra vocês Gente Não tenho certeza 100% Né Dizem que quando Criança e bebês Pegam Pegam Mas com Sintomas bem leves Foi o que elas tiveram Coriza Aquela irritação E tal No início Mas já passou Graças a Deus Né Tô cuidando direitinho Então foi Se elas tiveram Se elas tem Ou estão com vírus Foi Reagiu no corpo delas De forma mais branda Graças a Deus Mas é isso Estamos bem Só pra avisá-los Só pra Falar aqui um pouquinho Com vocês Pra não sumir do canal Eu tô bem Nossa Pra eu Pra eu conseguir passar Um rímel aqui Ó Só pra aparecer aqui Porque tá feio O negócio Uma olheira gigante Pra ser um Corretivo aqui E um rímel Pra aparecer aqui Porque vocês não tem noção não A gente tá assim Só largada no sofá E na cama No colchão A gente Tá assim A gente olha assim Meu Deus Agora Hoje que tá chovendo Tá um dia assim Pra dormir mesmo Mas ontem Deu um solzão O dia inteiro A gente fica Queria só ir ali Só no mercado Que seja Sabe Ou só ir ali na rua Eu olhar assim E voltar Porque Nossa Cansa A gente fica aqui Os quatro Enclausurados Sem poder sair A gente tá pedindo O mercado Pediu mercado Pelo celular Online Pediu Pé de compra Marmitas Essas coisas Tudo online As pessoas deixam aqui Na porta Não dá pra sair Algum vizinho Leva lixo pra gente Então Realmente é isolamento Total mesmo E é isso Mas no mais Graças a Deus Tá tudo bem Meu pedido é que vocês Se cuidem real Parece ser uma coisa Muito clichê Que todo mundo fala Desde que essa Porcaira desse vírus Apareceu Se cuidem Mas cara O negócio é punk Ele destrói Depende né Depende de quem pega Depende do ponto de partida Depende da carga viral Depende de muita coisa Mas quando pega Do jeito que pegou a gente Pegou bem 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 Pegado E óbvio que tem Casos piores Deus me livre Que Deus nos defenda Mas Estamos bem É isso Só pra vir aqui Dar um beijo em vocês E Falar pra vocês Nosso status atual E é isso aí Deixa o seu like Só pra dar aquele apoio moral Comenta aqui embaixo Se inscreva no canal Logo vem mais vídeos aqui Eu vou fazer Um vlog de rotina Aqui mesmo Da nossa loucura Da nossa loucura não Da nossa É da nossa loucura Que doentes É fogo É fogo gente Porque tá doente Cuidar de duas bebês E gravar daí Acho que já é demais Mas eu vou tentar aí Mostrar como é que tá sendo Nossa rotina Doente com as bebezinhas Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri